Ainda estamos em 2023, não é? Mas fica aqui uma pergunta para você, torcedor do Vitória, e você, torcedor do Bahia. Quem fará a melhor Série A em 2024? Vitória ou Bahia? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. A permanência do Bahia na primeira divisão e o acesso do Vitória após conquistar a Série B confirmaram as principais equipes do estado na elite do futebol brasileiro em 2024. Na próxima temporada, os clubes vão disputar juntos a principal competição do país, algo que até então só tinha acontecido nas edições de 2003, 2013, 2014, 2017 e 2018. A última vez que Bahia e Vitória jogaram juntos a Série A foi em 2018, ano de rebaixamento rubro-negro e de campanha regular do tricolor. O time azul, vermelho e branco, inclusive, goleou no primeiro clássico 4x1 na Fontenova e segurou o empate no barradão 2x2. O Leão terminou a competição na penúltima colocação com 37 pontos, enquanto Bahia foi o décimo primeiro colocado com 48 pontos. No histórico da dupla Bavi na Série A dos pontos corridos, a edição de 2014 é para ser esquecida. Bahia e Vitória fizeram campanhas abaixo da expectativa e terminaram rebaixados de mãos dadas para a segunda divisão. O rubro-negro foi o décimo sétimo colocado com 38 pontos, enquanto o tricolor ficou na posição abaixo com 37 pontos. Nos clássicos, o Vitória venceu o do segundo turno por 2x1 com gols de Canu e Luiz Gustavo, que Eza descontou. No primeiro turno, as equipes ficaram no empate de 1x1. No Brasileirão 2013, vale destacar a campanha avassaladora do Vitória, que terminou na quinta posição com 59 pontos e brigou por libertadores até o final do campeonato. Já o Bahia fez campanha de segunda parte da tabela, terminando em 12º lugar com 48 pontos. O pior ano do Bahia na era dos pontos corridos foi justamente na estreia do novo modelo de disputa. Ainda com 24 equipes, o tricolor foi rebaixado como o último colocado e fez 46 pontos. Já o Vitória terminou na 16ª colocação com 56 pontos. Nos bavis deste campeonato, o equilíbrio marcou presença. O tricolor venceu como mandante por 2x1 e foi derrotado pelo rubro negro como visitante também por 2x1. Agora que a dupla Bavi apresente competitividade e deixe a briga contra o rebaixamento para trás na temporada 2024. Além do Brasileirão, os dois principais clubes baianos vão disputar Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil no ano que vem. Chance para que vários clássicos sejam disputados. Como você viu aí no finalzinho do texto, a dupla Bavi vai disputar Campeonato Baiano. Muito possivelmente esses dois times vão chegar na final do campeonato. Tudo indica que sim. Ou pelo menos vão se enfrentar aí nas semifinais. Ou seja, vamos ter Bavi quase de certeza no Campeonato Baiano. Teremos Bavi no Campeonato Brasileiro de todo jeito. Serão dois jogos. Jogos de ida e jogos de volta para cada uma das equipes. Poderemos ter também Bavi na Copa do Nordeste. Não sabemos quantos jogos, né? Mas talvez um Bavi na Copa do Nordeste, tá? E aí na Copa do Brasil, não sabemos, né? Vai depender muito aí do desempenho dos dois clubes se vão avançando aí as respectivas fases. Então, ó, pelo menos eu acho, eu acho que em 2024 poderemos ter, assim, por baixo, quatro Bavis, tá? Um pelo menos no Campeonato Baiano. Talvez aí um na Copa do Nordeste, né? Talvez. E dois no Campeonato Brasileiro da Série A. Você aí, torcedor do Bahia, e você, torcedor do Vitória, será, será que neste ano de 2024, essas duas equipes baianas ficarão no top 10 do Campeonato Brasileiro? O Vitória, na era dos pontos corridos, já conseguiu essa façanha, né? Assim como o Fortaleza vem conseguindo aí nos últimos anos. O Bahia ainda não. Então, o Bahia vai correr atrás do prejuízo para tentar, pelo menos em 2024, ficar entre os 10 melhores do Campeonato Brasileiro. Já que, na era dos pontos corridos, o Bahia nunca conseguiu ficar entre os 10 melhores, tá? Vamos ver aí se em 2024, os dois times baianos... Seria massa, né? Seria massa Bahia e Vitória e Fortaleza. Os três times do Nordeste, que vão estar na Série A no próximo ano, conseguirem ficar entre os 10 melhores do Campeonato Brasileiro. Se isso acontecer, eu arrisco a dizer que, pelo menos, um desses times vai para Libertadores. Seja Libertadores fase de grupos ou seja pré-Libertadores. E os outros dois vão garantir uma vaga na Sul-Americana. Pelo menos eu acredito muito nisso, caso os três times fiquem entre os 10 melhores do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar, né? Você aí, torcedor do Bahia e você, torcedor do Vitória, deixa aqui a tua opinião. Não esquece, deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho